Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 3 da nossa série de Minecraft Vila. E rapaziada, antes de começar o vídeo, deixe seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde, 8 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E rapaziada, muito obrigado pelo feedback que vocês vêm deixando nessa série, tá muito legal, tá muito divertida. E mano, eu não posso estar falando muito alto, não posso estar gritando, porque agora é quase 5 horas da manhã. Porque rapaziada, mano, a gente juntou uma galera, beleza? E tava construindo Konoha até agora, teve algumas pessoas que saíram pra dormir, tipo o Dr. Rony e o Veneno, que também ajudaram na construção de Konoha. E mano, olha que coisa incrível. Ah, a Bruna aqui. Não, calma, calma, calma. Calma, calma, a Bruna já chegou aqui invadindo e me chamou de Krinzo, véi. E aí, como você tá? Ah, mano. Eu tô aqui conversando também, né? Mostrando a evoluçãozinha nossa, falando assim, nem dá pra acreditar que a gente fez, né? Não, então. Acreditar até dá, né? Mas não sei se a galera vai. Então, tem essas coisas. Acabei de ver essa sua cabelinha azul. Ah, e eu mudei minha skin antes, eu tinha o símbolo do Tiha nas costas, só que agora que eu sou Ryuga, então, né, eu troquei de roupa. Gostou, gostou? Me ensina a fazer skin. Não sou eu que faço não, mano, mas... Enfim, Bruna, eu tenho uma coisa pra fazer e eu não sei se a galera vai estar gostando. Vamos ter a cama. Então, né, o meu tio, o Geraldo, ele roubou. Não, não bate no meu tio, não! Eu sou agressiva, né? Você sabe. Não, mas o Geraldo é meu tio, velho. Eu não faz isso com ele, tadinho. Tá, Bruna, não vou conseguir fazer isso, véi. Hum, eu queria fazer uma coisa, porém eu não sei se vai dar certo eu fazer isso. O que você gostaria de fazer? Então, primeiramente, eu preciso de muito negócio vermelho. Né, tipo, flor vermelha. Por isso que eu tô jogando aqui. Pra ver se vem uma flor vermelha. E eu não sei se a galera vai gostar. Então, foi vermelha. Então, vem duas. Eu não sei se a galera vai gostar, mas eu preciso de muito mais. Ó, pra quem assistiu o meu vídeo, a galera já deduziu muito. Você tem uma comida aí pra me dar? Ah, eu tenho algumas. É poucas e três. Eu gastei metade. Ó, toda a série minha eu faço isso. Toda, 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 toda. A galera já até comentou, a galera já sabe o que eu vou fazer. Porém, eu acabei de chegar aqui nesse grupinho aqui de amigos. Então, tipo, ninguém sabe que eu faço isso. Toda a série. E eu não sei se a rapaziada vai gostar. Pode seguir pra descobrir o que quiser. Não, você vai descobrir. Já dá, porque... Olha o que eu faço. Oi? Você quer ver o que eu faço de interessante? Olha o que você faz de interessante. Isso aqui, ó. Ó. Ai, nossa. Então, né. Você quer ver o que eu faço de interessante? É. Eu posso servir pra quebrar o mapa. E só porque eu falei, não quebrou. Então, esquece. Eu não quebro mais o mapa. Vou te mostrar o que eu faço de interessante também. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu ver seu olho. Calma, calma, calma. Não funciona. Ah, você tá sem chakra, provavelmente. Então, agora eu tô vendo seu olho. E você não tem algum jutsu, genjutsu, alguma coisa? Ainda não. Você acredita que não veio pra mim? Ah, é porque você também pegou um dos piores, mas é o genkyo, sendo bem sincero. Sério? O melhor do Itachi. Eu recomendo pra todo mundo que for jogar essa addon. Pegar uma genkyo do Itachi. É o melhor. Então, Bruna, você me ajuda com duas coisas. Que, tipo, é bem simples. O quê? É, primeiro... Oh, perdão. Eu consegui, tipo, flor vermelha. Ah, rosas. Flor vermelha? Opa, tem alguém ali, ó. Tem um Krinzo. Ah, é o Krinzo, mano. Vamos dar um tapa no Krinzo e sair correndo. Vamos matar o Krinzo, tá ligado? Solti, baby. Não, só desonelando, né? Ah, é o Krinzo, né, galera? Tipo, é o Krinzo. Dá um tapa na boca dele e sai correndo. Eu acho que eu deixei meu isqueiro lá no baú. Putz, eu precisava de isqueiro pra esquentar a comida. Deixa eu te falar que eu achei uma plantação de rosa vermelha. Tipo, mano, tem uma... Duas. Eu acho que é o total oito, dezesseis, trinta e dois. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Deixa eu ver. Quatro, cinco, três, sete, oito, nove. Ah, tô vendo aqui você. Então, eu tenho umas aqui. Tem quantas? Ao total, eu tô com sete. Mas tá ótimo. Então, a gente tem dezesseis. Não, eu acho que já dá pra fazer, então. Porque eu tô com algumas... Você vai fazer um coração, né? Não, um coração. Pô, coração não, pô. Eu vou fazer... Não, é minha... Mano, a minha skin revela tudo que eu vou fazer. Tá ligado? Tipo, a minha skin revela... Nossa, mano! Não, não é o Inê usando a materiaça de todo mundo? O maluco doido? Ah, não, nem é o Inê. É o Krinzo, velho. É, tá explicado. É o Krinzo usando a materiaça aqui fora, velho. Olha, olha, que desnegante, velho. Não, mas enfim, Loura. Olha aqui. Toma uma flor para outra flor. Eu sou casada, tá? Você me respeita. Então chama ele que eu não tenho ciúmes, mano. Chama ele. Calma aí, calma aí. Ó. Tá, eu acho que eu vou conseguir fazer agora. Liga. Sério, sério, sério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, do... Não, dez. Dez tá ótimo. Calma aí. Lembra o Geraldo? Você matou ele. Você matou o meu tio. Causas naturais. Ah, tá bom, viu? Três, tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu não queria fazer pra cá, velho. Eu vou quebrar. Eu vou que tá quebrando. Eu não vou fazer pra cá. Já até sei como eu vou fazer essa fita. Três. Faz um balde água. Três, 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 quatro, cinco, seis, sete, oito. É, vai faltar alguns. Tem oito pré-quias e três de felonhas. Nossa. Tá, mas então, eu vou precisar só de alguns. Você vai precisar. Eu vou precisar de... Então, agora você me perguntou. Três? Só três? Aham. O que foi esse daí? Você tem oito pré-quias e três. Então, eu vou precisar só de três, né? Vai fazer um baú d'água? Aham. Baú d'água? Não, baú d'água não, né? É um balde de água. Confuso, confundes. Nossa, você tem... Você não tem uma preta? Não, não tenho. Eu gastei tudo, praticamente. Eu nem ando com nada no inventário. Oi, né? E aí? Então, eu tô deixando a minha marca ali na minha casa. Ah, tá. Então, dali é você. Ah, tá. Você já dá pra entender o que eu tô fazendo? Um rosto. É o Spider-Man. Então. É quem? É o Homem-Aranha. É o Spider-Man. Meu Deus. Minha skin dele é o Homem-Aranha, agora que eu fui perceber. Sim, a Miss Kim é o Homem-Aranha. Santo Jesus. Só tem um braço? Hum, como assim só tem um braço? Um braço? Um braço? Como assim, mano? Eu? Tá doida? Tá me chamando de Sasuke, véi? É o Suzano, véi. Ah, é o Suzano. É o Suzano. Ah, tá falando do braço do Suzano. Ah, tá. Ah, gostou, né? Foda, né? Já viu o novo membro da vila, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui faz tempo, gente. Ah, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu só matar esse Toby aqui antes. Matei o Toby. Caraca, Trunk. Você gosta de apanhar pra mim, véi? Eu não. Você gosta de matar em mim. Não, não. É o Trunk, véi, que apareceu na minha frente de novo. Ah, tá. Vamos ver. Alguém quer uma gambaia aí? Eu não. Obrigado. Ah, quem quiser uma gambaia tá aí, ó. Pega aí. Também tem uma soma errada pra quem quiser. Ah, eu tenho todas as espadas também, né? Então... Você vai gostar muito dele, mano. Você vai gostar. Eu acho que ele... Você se identifica muito com ele, mano. Aquele aqui, ó. Patei. Dog do Krins, assim, mano. Olha o nome dele, que bonitinho. Ai, que fofo. Mano, eu tô te... Matou! Meu Deus, Bruno. Ai, desculpa. Eu fui passar a mão dele. Desculpa, desculpa. Desculpa. Eu ia matar. Eu fui passar a mão. Não, 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 é Krins, não, é Krins, não, é Krins. Para, para, para. Meu Deus, mano. Não, 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 ela matou meu doguinho, mano. Ela matou meu Inezinho. Nossa, velho, eu não vi isso. Deixa eu ver aqui um bagulho. Calma aí. Vou ter que achar outro, meu Deus. Quero tentar evoluir essa merda de Suzano mais ainda, cara. Nossa, Inê? Do céu. O quê? O seu olho já tá assim. Aham, Inega Supremo. E tu nem tá ligado. Você tá vendo esse Inega Supremo que eu tô usando aí? Aham. Olha o manguinho aqui, eu dropado ali. Ah, eu não posso ver. Tá vendo esse que eu tô usando, né? Aqui dali é do Itachi, certo? Que eu tava usando. Sim, sim. Ô, louco. Eu tenho os dois olhos de Inega, eu tenho o do Itachi e do Sasuke. O bom do Itachi é que ele tem Genjutsu, né? Ah, é, sim, sim. Nossa, muito bom. Mas o que tem Genjutsu é o... Além do Inega Supremo dele, é o Mangekyou, então não muda nada. Ah, eu também tenho uma coisa maneira que acho que você vai gostar também, mano. O quê? Calma aí, deixa eu pegar aqui direitinho. Tinha seu cachorro, né? Mas eles já levaram teu cachorro pra volta. Olha esse aqui, ó. O quê? É que ele é muito frágil. Ah, tu conseguiu o quê? Sei lá, curamos. Então, fala quem te ajudou aí, Crimson. É, é ele, mano, é ele, mas... Então, eu também tenho uma coisa, uma roupa nova aí, né, pra mostrar. Nossa, mas eu sou o mais frágil do Itachi. Não, olha as minhas costas. É, tu tá numa bosta mesmo, Crimson. Ah, foi do Itachi? Não. Antes era outro símbolo nas minhas costas, só como eu mudei de clã. Ah, agora o símbolo de Ryuga, meu. Esse eu sabia, eu já tinha nem contado. É uma aranha Ryuga, velho. Sim, sim. Cara, aí, vem cá, como é que vai funcionar a vila aqui, tipo... Caraca, fizeram até um portal pra ir pro Nether, da hora. Sim, sim, sim. Como é que vai funcionar os... Oh, essa mina é boa, hein? Teve uma coisa incrível, Inê, que eu fiquei fazendo junto com mais gente, que eu não sei quem é. A gente separou algumas coisas aqui já, Inê. É, sim, sim. Vem cá, o... O manto branco, você sabe como é que faz pra craftar ele? Eu sei craftar, já tem até um na minha mão. Essa é a coluna branca. Tá lagando, tá lagando tudo, meu Deus, tá lagando tudo, meu Deus, tá lagando tudo, meu Deus. Tira esse mandamão, tira esse mandamão, pelo amor de Deus. Tirei, 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 tirei. Pelo amor de Deus, obrigado. Cadê as lã? Então, eu peguei com esse daqui, ó. Calma aí. Nossa, eu passei, tipo, o meu vídeo passado quase inteiro pegando lã. Tem algumas aqui. Caraca, tem algumas sobrando. É só não pegar a merda do manto na mão, que aí não me laga, tá? Eu acho que aí eu acho suficiente. Nove, beleza. Vamos ver. Pra craftar o manto, é no próprio bagulho de roupa aqui? Sim, é no de roupa. Tá feito o manto pra mim. E pra fazer esse aqui? Ah, tá da hora. Ou dá pra mim, porque eu vou tentar. Cara, agora, o da Katos aqui é difícil fazer. Eu tava querendo fazer ele. Por quê? Porque tem que pegar os negócios preto. Corante. É muito difícil. Corante vermelho e corante preto, mano. Onde você tá falando que isso é difícil? Mano, o corante vermelho é muito fácil de achar, mano. Corante vermelho é muito... Meu Deus, tá ligado na mão, tá lagando tudo, velho. Que inferno. Calma aí. O corante preto, mano, é na lula. E o corante vermelho é, sei lá. É, o corante vermelho é fácil. Olha aqui, né, o que eu tava fazendo aqui. O quê? Então, só que acabou o meu corante preto. Eu vou tentar achar uma lua. Entendeu. Entendeu o que você tava fazendo, por isso que tá sem corante. Cara, mas vem cá, quem ia dividir a Zara era o Krim. Sim, sim, ia dividir tudo direitinho. Plantações, fazenda... Eu fiz um pouquinho mais do que eu achei. E aí vai ser o que? Hokaag. Aqui é o quê, aqui na frente? Baú? Isso daí é um baúzinho. É, baús. Da hora. Isso é um dogg. É, é meu dogg aí. E as casas? Vem cá, e as casas, que é o importante do seu bosta. Vamos morar onde? Isso que eu ia falar. Não, a gente é nomad. E, Nen, isso aqui é pra você, Nen. Isso aqui é pra você, Nen. Aqui, ó. Sai, tem esse terreninho aqui. Ah, tá. Sim, sim. Quer saber o capse também? Não, não quero não, mano. Olha o capse aí, ó. Aqui, ó. Faz um do lado do outro aí, ó. Você viu o que é pra você? Não, mano, não. Eita. É, da hora, né? Teu olho não vai ajudar muito nisso aí, não, viu, amigão? O meu é um renegão supremo. Ai, socorro. Eita, pegou em todo mundo? Aham. Não, em mim não pegou, não. Tô suave. Pegou em mim. Pegou os dois parados ali. Olha lá o maninho ali, ó. Meu Deus, ele arranjou um porco agora, véi. Oh, isso é bom pra deixar na plantação, né, véi? Você pode amarrar ele lá na plantação. É. Amarra os porcos na plantação, as vacas e tamperes lá, véi. Farming de comida, mano. É, farming de comida. Porque, mano, pelo menos eu já tô ficando sem pão, véi. Eu só tenho duas carnes. Olha, eu tenho uns trigos que eu peguei quando eu tava... Como que diz? Como que eu posso explicar? Quando eu tava explorando. É, essa palavra aí, ó. Eu tenho 44 coisas de trigo. Ah, 44 fenos de trigo. Isso. Mano, agora a questão é, a gente colocamos no chão pra dar pros bichos comer, tá ligado? E outros faz de pão. Na verdade, a gente come ele já e deixa os bichos... Depois come os bichos também. É, sim, sim, deixa... Ah, sim, aí a produção não vai pra frente. Aí os bichos procriam com o quê? Com o coração da vila? Ó, 12 fenos tá bom ou é pouco? Não, acho que tá bom. 12 fenos acho que tá bom. Não sei demais, agora são 5. Mataram seu cachorro. Ninguém matou seu cachorro. Ele não consegue receber carinho. Toma aí, ó. É 15 pra cada, pega aí, é 15 pra cada. Alguém, alguém... Calma aí, eu peguei 30, eu peguei 30. Não, ô, 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 Cris, eu vou fazer uma homenagem pra você. Tira essa porcaria. Ah, obrigado. Na dúvida... Meu Deus, mano, tira o manto da mão, velho. Esconde isso, usa, não sei, qualquer coisa. Cara, na dúvida, é só a gente matar o Drunk que dropa pão, velho. Relaxa. Ah, vamos fazer isso aí agora. Olha o Drunk aqui. Eu deixei 7 pão aí, quem quiser pegar, pega. Ah, valeu. Ó, tem um pack que foi dropado aleatoriamente. Alguém pegou, então vai estar com um pack e 15. Eu só tenho 22 pão. É, eu tenho só 19, velho. Não fui eu também. É, não foi você não, né? Não foi você mesmo não, brother? Falou comigo, mano? Minha fama de rapa não já foi, mano. É esse mesmo. Foi você ou não foi você? Não foi eu não, juro. Tenho certeza. Absoluto, senhor. Tá escrito que mandou dividir o pão. É os meus. Mano, alguém aqui pegou um pack, velho. Eu só tenho 22, eu tenho 23. Eu só tenho 13, mano, eu só tenho 13. Então foi, Drunk, se não foi eu, não foi o Crinzo, não foi o Crazy. Mano. Ah, Bruno falou que dropou. Você dropou mesmo um pack? Não tá no seu invi, Bruna. Eu acabei de pegar, tava na crafting table. Olha lá, olha lá. Alguém colocou na crafting table. Tá, então vamos fazer a divisão lá de novo. Vamos lá, pra 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a questão é, alguém aqui vai fazer uma... Deixa eu fazer a divisão, deixa eu fazer a divisão. Ah, já tá fazendo. GG. Ah, é 8? Não, calma. É 8? Ah, tá. O Inês falando nisso, eu quero ir atrás do Suzano, se depois não tem alguma maracutaia pra me ensinar a pegar o Suzano mais rápido. É 16 aí. Pegaram? Não. Eu não peguei não. Oxe, não pegaram? Não. Alguém pegou mais. Eu peguei o meu 16, mano. Eu peguei também. Eu peguei o meu 16. Eu peguei o 8. Tem 8 aí dentro. Então, alguém pegou 8 a mais. Eu vou deixar. Não, na verdade não. Não, na verdade eu peguei 8 agora aqui. Eu tô com 23. Tá, tá GG. Meu Deus, mano. Que porcaria essa aqui, velho. Começa que o desgraçado ali já quebrou uns blocos aqui que tava tudo reto, né, mano? Então, né, Drank. Tem como colocar o bloco de volta ao forno? Enterra o Drank aí, mano. Enterra o Drank, velho. Vamos enterrar o Drank aí. Calma, eu vou enterrar o Drank. Eu vou enterrar o Drank aqui. Vou colocar ele na merda. Vou colocar ele no Genjuts, mano. Vocês matam. Vai, vai, vai. Coloca, coloca. Ô, gente. Você não pode correr de mim não, coitado. Nossa. A gente tá querendo correr mesmo. Nossa. Pronto. E aí, Drank? Beleza. Muito obrigado pelas Lula aqui, né? Ah, verdade! Mas, mano, a gente vai pegar o bagulho da Lula. Não dropou nenhum, velho. A gente vai pegar o bagulho da Lula, velho. E vai fazer... Ah, quem foi o cabeçudo? Certeza que foi o Drank. Ah, mano. Quem é o único desgraçado que tem um bagulho da areia e usou essa merda, mano? Não, não, não. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi. Alguém bateu nesse ninja da areia aqui e ele fez isso. Não. Eu que eu bati, mano. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Esse aqui é player, mano. Foi o Drank. Talvez tenha sido eu. É, né? Talvez. Ah, mano. Boa, Bruno. Nem te... Bom, então. Agora a questão... Drank, eu juro por Deus que eu vou se atravessar e vou te matar, mano. Não tô brincando. Eu não tô brincando. Melhor você parar com essa merda aí. Eu tô vendo você tentando usar bagulho de fogo. Se começar a pegar fogo aqui, mano, eu vou te matar, velho. Eu juro por Deus. Eu não tô brincando nem um pouco. Ô, vem cá. Mas a gente vai fazer o manto, tá ligado? Uhum. Pensa comigo. Se todo mundo fizer o manto da Akatsuki, o que vai fazer isso no sentido? Cara, eu não vou fazer o manto da Akatsuki. Eu quero só fazer ali a minha casinha que tá ali, ó. O Homem-Aranha. NOOOOOO! Eu não gosto. Eu não quero fazer o manto da Akatsuki. Mano, tem um que eu quero fazer aqui. Tem um que eu quero fazer. Qual? Tem um que eu quero... Ó a Zopa ali embaixo, ali, ó. Calma aí. Seninho do sapo lá? Tobirama? Ah, é. Ó, Tobirama e o Seninho do sapo é muito foda. É que Tobirama eu já gastei as lãs pra fazer essa bosta, esse manto branco. Ah, o do Seninho do sapo é o que eu achei mais legal. Eu quero fazer o manto branco que lembra um manto que eu gosto muito. Nossa, mas laga muito quando eu abro esses negócios de roupa. Eu gosto de fazer o manto branco, entendeu? Eu fico puro. É tipo uma médica, assim. Ah, tá. Ah, sim. Uma médica que assassina. Tá bom. Super! Ô, Crazy. Oi? Você tá preso de Toneri? Eu tô. Eu achei um aqui. Ah, olha. Quem é a Ryuga? A Kyushu é onde? A Kyushu é onde? Kyushu é de 464-230. Calma aí, calma aí. Bom, eu vou atrás de fazer o que eu quero fazer aqui, então eu vejo vocês depois. Tá bom. Beleza. Eu vou ficar muito forte. Só vem andando direita do portão, que tem um Toneri aqui na minha frente, miada, véi. Miada ainda? Miada. Nossa, achei você. Deixa eu bater no bicho. Achei aqui. Ah, dá um pouco dano, dá um pouco dano. Deixa eu mear aqui pra ele. Deixa eu te ajudar, porque eu tô se medindo pela frama. Eu também tenho muita, véi. Pronto, matei. Mas, então, pra mim não dropou nada, sabe por quê? Eu tô com aquele bug do meu Biakugan... Não, do Biakugan não, do meu Jogun sumir e voltar. Não, 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 mas você não tem que ter Jogun. Você tem Jogun, você se deu muito. Você tem que ter Biakugan. Peraí, vou ir pro Tensigun. Ah, mas o meu Biakugan virou Jogun. Nossa... Eu acho que foi porque eu matei o Hagoromo. Olha, eu ouvi falar, tipo, que tem alguma forma de, tipo, resetar. Não, na real não tem nem essa de resetar, Bruna. Porque o meu Jogun volta e o meu Biakugan volta. Não, mas, ô Crazy, relaxa. Eu acho que deve ser bug também, porque ontem, quando eu tive o meu manto do chakra da Kurama, eu perdi, tipo, o meu Sharingan. Aí eu reentrei no mapa hoje e eu peguei o Sharingan. É, não, volta. O meu Biakugan vive sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. Calma aí, repete de novo, Bruna, por favor. É a expectativa, porque assim... Se a gente acha, tá ligado, que isso vai dar bom pro dia, a gente quer. Ó, vamos ser coerente. Obviamente, o Inei é um ótimo, uma ótima candidata. Ele já tá quase no... Mano, eu sou o único de Intiuriki da Kurama que tem. Ninguém mais pode ser de Intiuriki da Kurama. Bem sincera. Eu acho que se eu for o meu manto da Kurama e pegar meu Suzano, vai estar suave pra mim. Eu não quero ser Hokage, sendo bem sincera. Eu também não, mano. Sabe bem sério, eu nem vejo Hokage um... Não pense. Cara, sabe o que eu quero fazer na mil de opinião? Cara, tipo, não ser o cara mais forte. E também não ser o Hokage. Mas eu quero ter tudo. Minha casa, eu quero ter minhas roupas. Eu quero ser o cara que mais tem item. Nossa, coisa chata, velho. Não, não é chato. Porque, pô, aí você vai precisar do manto, eu te vendo. Então é chato. É ser visionário. Você vai virar uma agiota de categoria, mano. Sim. Parabéns. Você vai colocar o capitalismo em Konoha. Sim, é isso mesmo. Vou começar a vender tudo. E é isso que eu não quero, mano. Eu não quero o capitalismo em Konoha, mano. Mas aí, como eu vou comprar meu pão de cada dia? Hum, você não compra pão. Você pega seu pão. Entendi, então. A gente vive num comunismo. Por favor, respeitar. Mas eu vou vender minhas roupas. Tá, mas, ó. Eu quero, tipo, um dos mais fortes. Se eu não for mais forte, eu quero ter, sei lá, uma coisa só minha, sabe? Eu não quero ser Hokage. Por que Hokage eu vou competir com muita gente. Eu quero ter uma coisa somente minha. Somente minha. Entendi. Que eu posso liderar, que eu posso chamar a minha pessoa a dedo, sabe? É isso que eu quero. O bom é que eu já tô farmando muito lã. E a única coisa que eu quero é ter a minha marca, tá ligado? Ficar marcado. Só isso, velho. Não, entendi. Você quer ser a Nike 2.0. É isso. Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Você ativou o Suzano? Eu? Como assim? Eu tô ativando o Suzano e o Suzano, acho que é pra você. Não, não tem como eu ativar o Suzano, não tem nem como eu pegar o Sharingan. Quais o Suzano você tem? Quais o Suzano você tem? O Suzano do Madara. É, tem que tomar cuidado, porque se não me engano, esse Suzano... Na real, ele foi proibido de entrar em Konoha. Ele foi proibido de entrar em Konoha. Sério? Porque ele é do Suzano, ele é mais fácil de pegar, porque ele, se eu não me engano, você derrota o Madara e ele dropa. Ah, tá, eu pensei que fosse só o Suzano, desculpa. Relaxa, relaxa, relaxa. Enfim, vamos lá. Eu queria o quê? Eu queria fazer a diferença, sabe? Como assim a diferença? A diferença. O Mankikyo do... Será que ele pode? Esse Mankikyo? Qual? Do Madara? Isso. Não sei, mano. Ah, poder usar demais não vale a pena. O que pode fazer? Eu recomendo você fazer o do Itachi. É, então. Eu ia fazer o do Itachi, mano, só que o meu já foi do Sasuke. Ah, sim. Porque o do Itachi é o mais forte. Não, eu ainda não saí muito do Mankikyo, né? Pegou do Madara e o Madara meio que... Proibido. É porque também é um traidor entrar em Konoha, aí é complicado, né? É, eu vou tentar ver isso daí. Mas assim, gente. É, nem sei onde vocês estão, mas o que acontece? Eu queria fazer a diferença, sabe? É, eu sempre fico de lado, de certa forma. Porque eu não sou muito boa nas coisas. Mas que, tipo, pô, dessa dor eu conheço. Caraca, Bruna, eu tô quase sentindo pena de você, sabia? Nossa, não quero que as pessoas falam que sentem pena de mim. Eu não quero que sentem pena de mim. Não, é o jeito que você fala. Não, eu fico meio de lado, né? Eu não entendo muito das coisas. Não, não. Mas assim, eu não entendo. Mas eu quero bem, Karara, entendeu? Não é pra sentir pena. É pra acreditar em mim. Mas eu acredito. E aí, mesmo que eu não conseguisse ser no Kavin, sabe? Eu queria ser, pelo menos, da... Eu queria abrir a aldeia da areia. Entendi. Então você já pretende dar uma fugida, eu diria. Ah, já chama a Vio aqui. Eu acho que é a nossa, hein? Eu acho que eu tô entendendo o ponto que você quer chegar, Bruna. Eu sei, ok. Vendo assim, parece até ser uma ideia racional, mano, mas... Então, a gente pode tá vendo aí qual que vai tá acontecendo. Não, você quer ser Hokage? Seja, mano. Eu não tô nem aí. Eu não penso em ser Hokage também, não. Eu não penso nem a pau, mano. Que nem a minha marca, eu já tô deixando aqui. É. As roupas? Praticamente, não só as roupas, em tudo. Mano, então eu quero ser o primeiro cliente, mano. Você que vai ser o primeiro? Eu vou matar o Vio, a gente tem que querer. Eu vou queimando junto. Você pode fazer o manto preto pra mim, mano? Oi? Manto preto pra mim? Eu te pago depois com outra coisa que você... Qualquer coisa que você quiser, mano. Então pode ver. Então já já a gente negocia. Então eu dou o seu manto preto em algumas horas. Beleza, mano, beleza. E também o que a gente faz é a fábrica, né? É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar... Eu vou... Me despedir de vocês agora, que eu quero ficar forte. Então essa é uma coisa que eu só posso fazer sozinho, entendeu? Entendi. Então é isso. Vai lá. Bom, rapaziada. Como vocês viram, cada um já tem os seus planos. Eu tenho o meu plano. Eu quero ser... Deixar a minha marca, tá ligado? E ser reconhecido. Tipo, ser o cara que fez alguma coisa. Eu já tô começando a deixar a minha marca fazendo o rosto do Homem-Aranha. E eu vou estar terminando o rosto do Homem-Aranha agora, galera. Mano, vai bem fácil fazer esse rosto do Homem-Aranha. Todo mundo já sabe que eu domino fazer o rosto do Homem-Aranha. Eu acho que vai estar faltando só algumas lãs. Porém, não tem importância, galera. Então, tipo, eu consigo pegar essas lãs muito rápido, tá ligado? Porque aqui tava nascendo muita lula. Então, tipo, eu vim aqui, espero nascer uma lula e mato. Eu acho que mais três negocinhos de lula eu já consegui estar fazendo ali o Homem-Aranha. Então, tipo, é bem tranquilo mesmo. A maioria da galera já sabia que eu ia estar fazendo o Homem-Aranha tipo, quando eu comecei a pegar a lã. Porque, cara, toda série survival eu faço isso. Então, quem já conhece o canal tá ligado que eu já ia fazer o rostinho do Homem-Aranha. Vocês que não conhecem aí, que estão conhecendo agora sejam bem-vindos. E já estão sabendo aí que a minha marca é o Homem-Aranha, galera. Se vocês veem alguma série que tiver álcool relacionado ao Homem-Aranha lembre-se do Chris de 1007, beleza? E eu tô contente com o meu Biakugan. Não vou falar que eu não tô contente. Tô muito contente. Então, já a gente vai voltar, galera. Eu vou tentar pegar o Tencent Gun, tá ligado? Ao invés do Jogun. Vocês comentaram aí que o Tencent Gun é melhor do que o Jogun. Então, tipo, eu vou estar fazendo aqui o Tencent Gun mesmo, tá ligado? Então, é bem simples, bem fácil, bem ágil. Aí eu tô fazendo aqui o Tencent Gun. Então, já vou estar terminando aqui o Miranha, galera. Uma outra coisa boa é que eu vou estar terminando o Miranha. Ó, eu faço aqui assim, ó. Galera, eu sou muito construtor, né, galera? Agora vem aqui e assim. E agora assim, galera. Safe. Agora é só eu completar, mano. Tipo, vai dar muito pra eu estar fazendo esse Miranha. Aí, galera. Minha primeira marca já tá sendo feita, cara. Minha primeira marca aqui já tá sendo feita. Que é fazer o Miranha, tipo, no meio de Konoha. Quem tem essa ideia? Ninguém a não ser eu. Porém, né, mano? Eu sou o pai, né, galera? Eu sou o pai. E aqui eu fiz aqui o Miranha, mano. Cara, é sério. É difícil acreditar, mas eu fiz o Miranha, velho. Meu Deus, já tá colocando só um bloco aqui pra eu estar subindo nesse bloco. Pra eu estar terminando aqui o Miranha. Ó, coloca um bloco aqui. Deixa eu estar tirando essa água aqui, galera. Agora eu vou colocar um bloco lá. Safe. Nossa, olha que massa, galera. Se liga. Ainda eu vou sair fazendo MLG, galera. Vou sair fazendo MLG aqui, ó. Ó que massa. E... Galera, pay. Pay, galera. Pay. Ó o Miranha, galera. Ó o Miranha, mano. Que coisinha mais linda, galera. Eu consegui estar fazendo aqui o Miranha, velho. Caraca, mano. Que top, mano. Olha isso. Rapaziada, temos o Miranha. Incrível, né? Incrível. Mas, rapaziada, mano. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Ative o sininho. Eu tô passando três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas da tarde e oito horas da noite. Pra você não perder nenhum conteúdo. Deixa um comentário aí o que você tá achando da série. Porque o comentário ajuda demais, beleza? E é isso aí, rapaziada, mano. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí 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 E aí